Não diga que não te amei, não diga que não me entreguei, meu amor de corpo e alma. Se eu te entreguei a minha vida foi, porque acreditei que me amava. Tu me aceitasse como eu sou, mas eu mudei e você mudou, ficou tão afastada. Se ontem tive um outro amor, foi no passado, acabou. Passado é passado, mas este é o silêncio estar me matando. Sei que temos muitas coisas pra falar, deste orgulho e vem logo me encontrar, pra gente conversar. Não vamos perder tempo com o sentimento. Temos que dar uma chance pra o coração, o amor está do nosso lado, o passado é passado. Não diga que não te amei, meu amor de corpo e alma. Se eu te entreguei a minha vida foi, porque acreditei que me amava. Se eu te entreguei a minha vida foi, porque acreditei que me amava. Se eu te entreguei a minha vida foi, porque acreditei que me amava. Se eu te entreguei a minha vida foi, porque acreditei que sempre tem nada. Muitas coisas pra falar, deste orgulho e vem logo me encontrar, pra gente conversar. Não vamos perder tempo com o sentimento